A mensagem principal em economia é que o mundo pós-pandemia está bastante endividado, o fiscal ficou um tema muito mais importante, pela primeira vez foi discutido em quase todos os painéis da FMI. E a gente tem um processo de inflação, de desinflação em curso, mas com algumas ameaças à desinflação. E aí eu vou passar aqui pelos temas que eu acho mais relevantes na parte global e depois falar um pouco do Brasil. Então, em termos de inflação... Oi, está tudo me escutando? Ok. Em termos de inflação, então, a gente vem com uma convergência. Acho que o ponto principal aqui da inflação é que a gente tem uma inflação de serviços hoje no mundo muito alto, no Brasil também, e uma inflação de bens que tem caído bastante. Mas para a gente continuar esse processo de convergência da inflação, a gente precisa que a inflação de serviços comece a cair, porque não tem como a inflação de bens ficar baixa o suficiente para fazer com que o processo siga de convergência sem ter uma melhor inflação de serviços. E aí falar um pouco das pressões que a gente vê à frente. Então, quando a gente olha um pouco a eleição americana, a gente hoje tem três grandes grupos, vamos dizer assim, de medidas sendo discutidas tanto pelos republicanos quanto pelos democratas. E aí vamos pegar os três principais pilares, porque os três principais pilares do debate econômico nos Estados Unidos hoje, o debate político, eles são inflacionários. O primeiro é a parte fiscal, e aí a gente vê que, ao longo dos anos, tanto os republicanos quanto os democratas passaram de um fiscal mais restritivo para um fiscal bem mais expansionista, ou seja, mais gastos. Então, esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é a parte de protecionismo, que tanto os republicanos quanto os democratas estão falando. E o protecionismo é inflacionário, e aqui tem um exercício do que aconteceria em termos de inflação, se a gente tivesse tarifas, e aí a gente pode fazer um exercício com a China ou com outros países. E o terceiro pilar é a imigração, que também parece ter consenso entre republicanos e democratas. Então, a gente tem um fiscal mais expansivo, um mundo mais protecionista, e uma parte de imigração mais restritiva, lembrando que a mão de obra americana está bem apertada. Então, se a gente pensa nesse sentido, os três são inflacionários. Um outro ponto é essa transição verde, que eu acho que vai ser discutida em outro painel, quando a gente pega hoje a diferença entre demanda e oferta de energia, pensando em tudo que a gente está pensando que vai acontecer nesse processo de inteligência artificial, aumento nos centros de processamento de dados, todos esses data centers que estão sendo construídos, então a gente tem uma demanda grande por energia, que significa, quando a gente olha o Net Zero à frente, uma demanda grande, porque a energia tem que ser sustentável em termos de componentes para fazer com que isso aconteça, e aí tem uma implicação em custo também, que está sendo discutida, foi um dos pontos também discutidos na reunião da FMI, e a gente tem bastante informação nesse sentido. Um outro ponto é a fragmentação de comércio, no mundo está bastante dividido, a gente tem hoje um risco geopolítico muito maior, o número de restrições a comércio também aumentando bastante, principalmente na parte de bens, e a gente percebe que a gente tem dois blocos negociando cada vez menos, principalmente depois da invasão da Ucrânia. A parte de política monetária, a gente vê que o Brasil é o único país do mundo hoje que tem na curva uma precificação mostrando uma alta de juros, uma grande parte do mundo tem uma queda de juros, o Brasil também foi o primeiro a subir os juros, depois foi um dos primeiros a começar a queda também. Aqui a gente tem um tema que a gente vai explorar um pouco mais na frente. Obrigado. Obrigado.